Quando eu achava que não era possível fazer uma primeira vez em 9 anos de canal aqui no YouTube, aqui estamos nós. Sejam bem-vindos ao primeiro McBang aqui no canal e vou aproveitar para fazer um live update com vocês e também exteriorizar alguns pensamentos, algumas coisas que me vão na cabeça. Claro que com o nosso belo McBang vamos ter comida, este é o meu almoço, é uma saladinha de frango com morangos e alface, cenoura e assim. Fui ao Pinho Doce, by the way, comprar os ingredientes porque não trouxe almoços aqui para o estúdio e aproveitei então para fazer esta saladinha e também para fazer este vídeo porque honestamente eu não tinha muita vontade de falar sobre produtos, falar sobre moda, queria mesmo sentar e falar um bocadinho mais do emocional, do interior, vocês sabem que eu gosto dessas coisas e sinto que tem faltado realmente esta parte aqui no canal. Portanto, eu senti-me inspirada para falar um bocadinho sobre aquilo que me tem vindo à cabeça e acho que a melhor maneira de nós começarmos este McBang é sem dúvida falarmos sobre a quarentena e sobre 2020, o que é que tem sido este 2020 para mim. Obviamente que eu espero que este tipo de vídeo esteja interativo e que vocês também consigam descrever um bocadinho o vosso ano e descrever também alguns destes tópicos aí nos comentários abaixo, eu gosto sempre de ler os vossos comentários e também saber o que é que vocês sentem nesse lado. Portanto, vamos dar a primeira garfada porque eu estou cheia de fome e isto foi assim um almoço bem a correr e uma ideia bem a correr, mas acho que vai valer a pena, mas estou a morrer de fome. Portanto, cheers! 2020 tem sido um ano de muita transformação, eu não sei quanto a vocês, mas é um ano que sem dúvida está a ser desafiante para muitos de nós, principalmente a nível profissional, pessoal, quer dizer, a nossa dinâmica, o nosso dia-a-dia mudou por completo desde que o Covid surgiu aqui em Portugal e também em outros países. E verdade seja dita, vem dar um bocadinho aquela perspectiva de nós valorizarmos mais o que temos e as pessoas que temos ao nosso lado. A questão dos afetos também é uma coisa que... acho que é provavelmente a coisa que mais mexe comigo, não sei se vocês sentem o mesmo, mas para mim o facto de eu não poder dar um abraço à minha avó, de não poder dar um beijo na minha mãe, e isso são coisas que me custam muito e que tem sido, sem dúvida, uma adaptação e que chega um ponto em que a pessoa só fica frustrada, porque eu sinto que é muito isso que a maioria das pessoas em meu redor sentem, é frustração, porque afinal de contas não é uma coisa que alguém possa planear ou que alguém fosse prever, obviamente que haviam já estudos que comprovavam que era bem provável que acontecesse, mas é sempre assim, não é? Enquanto não acontecia está tudo bem e realmente as coisas aconteceram, desta vez a um nível global e de uma dimensão gigantesca, acho que a Ninha estava à espera destas proporções, mas, verdade seja dita, a mim, o período de quarentena fez-me refletir sobre muita coisa e fez-me refletir não só a nível profissional, mas também a nível pessoal. Eu sou sincera, eu achei que a quarentena ia ser mais espionosa para mim, eu senti um grande alívio, posso-vos confessar, porque fui obrigada a parar e não me senti mal por isso, porque foi uma coisa geral e eu sinto que há muito tempo precisava de parar para fazer essa reflexão, precisava de descansar acima de tudo e eu também vou falar um bocadinho mais à frente sobre a minha perda de peso, porque eu sei que é uma curiosidade muito grande que vocês têm e foi a partir desse momento, foi a partir da quarentena que eu comecei a sentir o meu corpo a mudar, não só com a minha alimentação e também com a atividade física que fui fazendo ao longo da quarentena, mas também, essencialmente, pelo stress e por dormir bem. Juro-vos, para mim foi o que mudou totalmente o meu psicológico, o meu físico. Eu sinto que está tudo super ligado e normalmente nós não fazemos essa associação, porque achamos só que são pequenas recomendações que fazem sentido para a nossa vida e que realmente ajudam o nosso corpo a melhorar e a regenerar-se, mas no fundo nós nem observamos muito bem esse padrão, nem temos muita curiosidade de observar esse padrão. Eu, pelo menos, sou sincera. Eu tenho consciência que tenho um sono muito leve e que duram muito poucas horas, mas foi realmente fascinante ver o comportamento do meu corpo face à quarentena e face a esse descanso necessário e que eu tenho vindo a evitar, porque muitas das vezes o cansaço, eu sei que as pessoas relacionam com a atividade física, com o físico, mas de verdade seja dita para mim, a pior parte na minha cabeça e na minha pessoa é mesmo o meu psicológico. Eu já desabafei algumas vezes com o Tomás sobre este assunto, porque o Tommy é uma pessoa completamente diferente de mim no que toca a essas coisas e eu sou muito grata por isso, acreditem. Eu acho que seria muito difícil se fôssemos os dois assim e o que eu sinto e até sinto meio que... Não é vergonha porque eu tenho muito orgulho naquilo que sou, mas tenho consciência que a minha cabeça, por vezes, é um pouco complicada. Como é que eu ia te explicar? Parece que o meu cérebro não desliga. Eu não sei se vocês já alguma vez sentiram isso, mas o meu cérebro parece que não desliga e às vezes é exaustivo, é super cansativo a nível físico e psicológico, porque obviamente isso depois também traduz-se no meu bem-estar e há certas fases da minha vida em que eu sinto mesmo que preciso de ser acompanhada ou de ter uma sessão de reiki ou ter mais atenção realmente às horas que durmo e às horas também a que me dedico a pensar em coisas que realmente não me trazem sensações agradáveis e eu sinto que com a marca isso também piorou bastante porque é uma responsabilidade extra, é uma equipa que eu tenho que acabar por coordenar nem que seja a nível criativo, eles a nível logístico são espetaculares, mas a nível criativo, a nível de produção, realização, campanhas mas sou sempre eu que estou por trás dessa parte e sou muito envolvida na marca, isso foi sempre uma coisa que eu quis muito deixar claro qualquer que fosse a minha equipa, que eu queria estar muito envolvida e que para mim era mesmo importante eu ter um pé bem assente no projeto e eu sinto que sim, poderia ter menos trabalho, sim, poderia contratar mais uma pessoa, mas dá-me uma drive gigante eu ter este projeto e não só, também me dá um gostinho especial, eu sinto que as próprias pessoas desse lado sentem um gostinho especial quando eu lanço alguma coisa, porque realmente veem que eu coloco não só o meu trabalho, o meu suor, o meu tempo no projeto mas também que eu dou sempre um pedacinho de mim, a Inês está constantemente a ser relatada e eu mostro sempre um pedacinho mesmo que seja uma coisa que talvez vocês não conheçam tão bem, por exemplo a coleção do Dia da Mãe foi um dos nossos maiores sucessos foi mesmo incrível, eu até hoje só de pensar até me refio porque foi genuinamente uma das coleções que mais marcou e também ver a vossa reação, ver o vosso carinho por essa coleção foi muito, muito especial para mim e por exemplo há coisas pequeninas que se calhar vocês nem relacionaram, mas por exemplo um dos anéis era o 1988 que foi o ano em que os meus pais casaram, portanto havia assim pequenas coisinhas que eu se calhar não fui tão explícita no porquê de ter escolhido aquele nome, mas são coisas que realmente me marcam muito e que eu sinto que acaba por passar essa vibe, essa parte mais íntima através das minhas peças e eu adoro isso e não quero de todo perder isso e é talvez assim o motivo maior para eu sentir também às vezes estes picos de pensamento constante de eu não conseguir desligar o meu cérebro correr atrás de uma coisa que às vezes é difícil, correr atrás que é a supressão, é ok já fiz isto então tem que ser isto obrigatoriamente e às vezes as coisas mais simples, as coisas mais delicadas da vida e as coisas até que nós achamos que são pura e simplesmente insignificantes de tão simples que são são normalmente a resolução para esse pensamento, para essa questão eu não sei se eu agora fui dar uma volta muito grande, mas vocês já sabem como é que eu sou eu adoro falar e muitas das vezes acabo por baralhar aqui um bocadinho o tico e o teco mas acho que vocês conseguiram perceber o meu raciocínio resumindo, aquilo que eu sinto é que eu tenho a tendência a complicar às vezes o meu pensamento e sou muito exigente comigo mesma, eu acho que sou uma pessoa extremamente exigente comigo mesma e acabo por auto-sabotar-me e achar que aquilo que eu faço nunca é suficiente ou que nunca está bom, ou que ok, eu já trabalho aos sábados mas ainda tenho que trabalhar aos domingos também entendem, é uma constante cobrança e um pensamento sempre negativo perante a minha pessoa e a minha imagem e vocês agora podem dizer assim, Roginho mas tu és uma pessoa tão positiva, és uma pessoa que normalmente passa tão boas vibes e eu posso ser tudo isso pessoal, mas isso não significa que eu não tenha os meus próprios demónios e que às vezes também seja complicado para mim assumir isso a mim mesma porque eu sei que vocês já me vão chamar doida mas é verdade, é muito do meu lado de Capricórnio e eu digo isto porque realmente as pessoas que estão na minha vida e que são do signo Capricórnio são todas muito assim e eu sinto que é por isso que eu se calhar tenho uma relação tão próxima da Rita por exemplo, porque ela consegue sentir e perceber exatamente aquilo que eu passo e consegue-se pôr nos meus sapatos, o que nem sempre é fácil por exemplo ao Tommy apesar de ele ser uma pessoa que me apoia imenso também é o primeiro a incentivar-me a ir ao reiki, a fazer as minhas sessõezinhas, a falar com alguém e eu acho que é muito importante existir obviamente essa compreensão por parte dele mas genuinamente sinto que ele nunca vai sentir isso porque ele não passa por isso, ele não sabe o que é e eu até sinto que houve uma mudança de comportamento até mesmo a nível do meu trabalho quando eu criei a minha própria empresa e criei o meu próprio negócio, por assim dizer e foi um sentimento de mix, sabem, porque foi curioso ver algumas marcas que eu me identificava bastante a dizerem-me, olha agora tens a tua marca, não dá, já não queremos trabalhar contigo já não fazes sentido, já não tens o fit que nós procuramos e é realmente assustador também começar a sentir isso visto que eu tenho estes dois trabalhos, eu sou criadora de conteúdos e também obviamente tenho um trabalho enquanto empresária e atenção que nem estou tanto a falar a nível monetário porque obviamente eu tendo a minha marca também tenho outras vias e também acabo por ter um investimento passivo mas acaba por ser aquele sentimento de vocês se sentirem descartáveis de vocês sentirem que foi bom enquanto durou e nem tiveram essa consideração, sabem foram duros e crus na sua decisão simplesmente porque eu tenho uma marca e muitas das vezes coisas que nem fazem fit diretamente com a minha marca portanto é realmente assim um bocadinho assustador, constrangedor e para além disso eu simplesmente me senti descartável obviamente que acho que ninguém gosta de passar por isso e eu senti-me um bocadinho assim e portanto também houve outras coisas a passar pela minha cabeça que realmente me deixaram muito tristes e com muito pouca fé relativamente ao processo é um bocadinho vocês sentirem que a partir do momento que vocês decidem juntar-se às bigans e decidem ter o vosso próprio projeto e ter uma coisa vossa que vocês parece que são discriminados ou descredibilizados exatamente por uma coisa tão fixe e que vocês gostam tanto e que têm tanta paixão portanto isso aconteceu e obviamente também mexeu um bocadinho comigo e tudo isto aqui para chegarmos um bocadinho também ao ponto da perda de peso perda de peso para mim foi uma coisa super natural, foi super normal sou-vos mesmo sincera, começou como uma brincadeira de quarentena e digo brincadeira porque comecei a fazer receitas saudáveis em casa e realmente o que eu senti é que me apetecia coisas mais frescas, coisas mais leves e acabei aos poucos e poucos por começar a fazer uma alimentação não só mais saudável como a reduzir também nas quantidades mas foi uma coisa muito natural eu sei que há pessoas que por exemplo pesam a comida quando estão num foco de dieta e é totalmente ok, eu não estou a criticar sinto que é um método para chegar a um fim, para vos reeducar principalmente a pessoas que comem grandes quantidades de comida ou que sentem que não estão a ser tão cuidados com a sua alimentação e atenção quando falo nisto é a nível de estilo de vida, de se sentirem bem não estou aqui a tentar a puxar extremismos nem a achar que precisava de emagrecer ou que alguém precisa de emagrecer através desses métodos mas realmente para algumas pessoas resulta para mim não resulta claramente tanto que foi tudo muito natural, foi tudo muito orgânico e até mesmo quando me forcei a que isso acontecesse não aconteceu tão bem como desta vez aliás uma coisa que aconteceu foi que eu realmente perdi muito peso eu de um ano para o outro eu perdi cerca de... portanto eu agora estou com 51kg e na altura eu cheguei a pesar 59kg no ano passado eu penso que no casamento da Corby eu estava com 59kg 58, 59kg portanto faz praticamente um ano e realmente sinto uma diferença gigante no meu corpo não só a nível de atenção de... obviamente de massa gorda que desapareceu mas também a nível de inchaço, a nível desconforto ao longo do dia foi uma coisa que eu comecei a perceber que realmente e felizmente deixou de acontecer porque eu não estava a saber nutrir o meu corpo não estava a gostar também do nutrir, sabem? estava a agarrar muito o meu stress muito a minha ansiedade à comida e ainda ontem cometi um bocadinho esse erro que foi ok, não estou num dia bom, bora pedir fast food caiu-me super mal, sou-vos mesmo sincera eu pedi um kebab foi uma coisa muito... muito singela parece que não ia fazer mal a ninguém mas eu fiquei realmente muito mal disposta eu passei super mal o dia ainda piorou o meu estado de espírito e eu sinto que às vezes nós passamos um bocado essa ideia que, ai, eu estou num dia mau então vou compensar com comida má ou com comida que supostamente nós achamos que é confortante mas que na verdade não nos traz benefícios absolutamente nenhums e no meu caso eu já não comia este tipo de comida há imenso tempo não porque não me apeteça porque como vocês veem eu permiti-me, não é? e permito-me sempre quando me apetece mas realmente não me cai bem não me sabe bem o meu corpo já nem sequer está habituado e eu sinto-me sempre mal no dia a seguir e uma pergunta que eu recebo muito é Rochinha, mas tu fazes muito exercício físico? o que tu fazes? foi só alimentação? e verdade seja dita devo confessar que foi maioritariamente alimentação aliás, eu durante muitos meses andei no ginásio e, sério, malhava forte e feio mas, verdade seja dita a alimentação pecava sempre e quando as pessoas vos dizem isto é mesmo verdade não há como fugir a alimentação são 80% e os 20% são o ginásio e, portanto, o ginásio é o exercício físico portanto, é vocês fazerem um balanço e um equilíbrio saudável entre essas duas coisas e o sono atenção, o sono também é super importante portanto, se vocês gerirem essas três coisas muito bem claramente vão ter resultados e eu sinto que na altura da quarentena foi quando isto tudo me aconteceu que foi começar a comer melhorzinho porque estava muito curiosa relativamente à culinária portanto, comecei à procura de receitas e comecei a fazer coisinhas mais saudáveis até mesmo porque eu me sentia bem a fazê-las e são novamente mais simples a segunda parte foi mesmo o dormir, o descansar, o beber mais água também que era uma coisa que eu andava a negligenciar na minha vida e também o fator exercício que eu ao início também comecei a sentir essa necessidade estava constantemente... eu diria uma vez por dia a fazer exercício e sabia-me bem aqueles 20-30 minutos porque realmente estava muito tempo em casa e senti-me muito paradinha e sentia também que as minhas costas, a minha postura não estavam tão bem e portanto, acabei obviamente por me agarrar a isso e vi resultados com isso hoje em dia eu tento canalizar isso através do meu dia-a-dia como por exemplo fazer a minha caminhada eu faço sempre uma caminhada em jejum com a Elsie de manhã ou ao final do dia, obviamente não é em jejum mas faço sempre uma caminhadazinha 30 minutos com ela tento sempre ter esse ritual outra coisa que eu também faço muito é beber água é... ok, bora deixar o carro mais longe para caminhar um bocadinho mais e tento ser o mais ativa possível dentro das minhas atividades do dia-a-dia e acho que isso é que faz a grande diferença porque se vocês souberiam implementar uma alimentação em que vocês se sentem confortáveis e que para além de se sentirem confortáveis sentem que é o equilíbrio perfeito entre a atividade física que vocês têm faz todo sentido, não é? e eu sinto mesmo que esta é a fórmula correta e que no meu caso, o meu grande problema anteriormente era exatamente eu não conseguir perceber aquilo que eu precisava para funcionar corretamente não só no meu dia-a-dia e sentir-me bem no que como mas também porque, lá está, descartava um bocadinho o sentimento de que, ah, estou cansada, preciso de mais comida quando muitas das vezes eu ficava muito cheia, muito desconfortável durante o dia e comecei a perceber obviamente que as porções também afetam o meu bem-estar e portanto comecei a fazer um bocadinho esta gestão pessoal não fiz nenhuma dieta específica, não fiz nada por aí além simplesmente comecei a perceber aquilo que realmente funcionava para mim e para o meu corpo e sem dúvida que estou muito satisfeita, o meu objetivo não é continuar a perder peso mas sim manter o que consegui e penso que é uma coisa que vai mesmo acontecer porque já se passou dois, não diria dois meses, mas se calhar um mesinho desde que estou com estes 51kg e sinto que consigo realmente manter porque estou a fazer a minha alimentação, sinto-me super bem e não deixo de comer o meu pãozinho se for a uma petiscada, não deixo de comer a minha batata frita se me apetecer de vez em quando mas obviamente no meu dia-a-dia já sei aquilo que funciona para mim acho que isso é o mais importante, acima de tudo que vocês se sintam bem que seja bom para vocês e que vocês encontrem o vosso equilíbrio natural porque é muito fácil toda a gente recomendar e come isto e faz aquilo olha comigo foi assim, comigo foi assado mas de verdade seja dita, é tudo uma questão de experimentação e vocês verem realmente o que é que resulta para vocês para mim a câmara também acaba por ser uma forma terapêutica de eu falar, de eu desabafar, de eu dizer as minhas coisas e portanto eu acabo sempre por ficar aqui teca, 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 teca e depois claramente isto já não é um mukbang claramente já não se vai chamar um mukbang mas pronto, fica a intenção e outras coisas que eu quero falar com vocês olha, uma coisa que eu quero falar muito é que eu vou ter a minha primeira experiência esta semana estou super encismada vou ter a minha primeira experiência com um vidente e estou muito curiosa porque eu nunca passei por essa experiência e tinha muita curiosidade, sou sincera tenho alguma parte em mim que é um bocadinho cética eu sei, sou uma pessoa super espiritual mas eu tenho um... como nunca passei pela experiência tenho sempre algum ceticismo relativamente a isso eu vou dizer algumas coisas que depois a pessoa vai ser muito vaga e parece que não vai dizer nada de novo e nada diferente mas estou realmente muito curiosa eu gosto de pensar que não quero morrer ignorante nesse ponto e em muitos outros e portanto decidi experimentar e fiz uma marcação vai ser esta quinta-feira portanto vai ser giro depois digam-me se vocês gostavam de saber como é que foi a experiência eu acho que vai ser engraçado e eu vou tentar ao máximo, obviamente, fazer assim, umas perguntas um bocadinho mais vagas não dar muito de mim que é para ver se realmente coincido eu faço tarô e tenho ali o meu cantinho e às vezes faço algumas perguntas às cartas e sei que agora muita gente vai dizer que eu sou louca mas eu tenho mesmo o meu tarôzinho e por vezes pratico e também já fiz isso a outras pessoas e é incrível o quanto as cartas às vezes ditam certas coisas ou conseguem nos dizer coisas que nós nem sequer pensávamos que íamos passar houve uma carta em específico da última vez que me saiu que eu pensei assim mas esta carta não faz sentido porque é que esta carta está aqui claramente isto não é assim tão fiável ou realmente, pá, não faz sentido e até era a carta do futuro o que mostrava o futuro e eu não via, não percebia o porquê desse futuro e foi curioso que no mês de maio eu fiquei a perceber porquê e pensei assim, porra, é impressionante eu sei que às vezes principalmente para as pessoas mais cênticas é difícil de acreditar mas eu acredito mesmo no poder da energia e no poder das cartas e naquilo que vocês passam às cartas e foi arrepiante eu quando comecei a fazer o TQ Tech o mix and match da coisa eu pensei mesmo, não, é inacreditável é realmente incrível o poder do tarô e eu consigo experienciar isso comigo mesma portanto, top bem pessoal, eu acho que já me estendi imenso neste vídeo eu tinha muitas outras coisas que gostava de falar com vocês mas talvez faça uma segunda parte sobre esses assuntos mas espero que vocês tenham gostado deste vídeo acaba por não ser o McBank, não é? acaba por ser aqui mais um desabaco da Rochita com vocês por isso, já sabem se vocês gostam de ver este tipo de vídeos aqui no canal deixem de já o vosso grande gosto subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo e é claro, ativem as notificações para ficarem a parte das novidades e vemo-nos então no próximo vídeo tchau! 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 tchau!